Ô gente, eles não estão muito preocupados não, mas o uso indevido e o peso exagerado da mochila das nossas crianças e dos nossos adolescentes podem acarretar sérios problemas, viu? Eu convidei o doutor Rodrigo de Medeiros, que é ortopedista, pra falar desses problemas sérios aí. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, Fernanda? Eles não estão nem aí, né? Os pais que têm que ficar atentos e ficam desesperados, na verdade. Quando vê aquela bolsa batendo na bunda, não é verdade? Ficam, ficam. Ficam desesperados, né? Quais os riscos, doutor, que a criança ou o adolescente está correndo de usar uma bolsa de maneira inadequada? Um problema que é muito comum, a gente vê em consultório, é a dor, né? Porque se a pessoa começa a ter alguma sobrecarga, a dor vai ser natural e se ela tiver só a dor, ainda menos pior, porque o problema é se isso realmente progredir. Pode progredir pra um desvio de coluna, né? Uma situação de uma escoliose, ou uma hipercifose, hiperlordose, que são a cifose, a lordose, são as curvaturas normais, e a gente aumenta essas curvaturas devido a situações inadequadas. Ali a gente tem uma ilustração do certo e do errado, né? A gente vê que realmente o errado ali, ele tá mais curvadinho e o certo tá com a faixinha na cintura, é uma terceira cinta ali, né? Tem as alças e as cintinhas. A gente vê duas situações ali. A altura da mochila em relação à cintura. O ideal é que a mochila, aquela parte de baixo da mochila, fique aí por volta de 5 centímetros acima da linha da cintura. Lógico, isso vai depender do tamanho da criança, né? Se for uma criança pequena, isso vai diminuir. Se for uma criança grande, um adolescente, isso vai aumentar. Mas aumentar até os 5 centímetros. Então, o normal pra uma criança já numa altura razoável, seria esses 5 centímetros. E a posição ali daquela cinta abdominal, perfeito, que isso faz com que o peso fique mais distribuído sobre a coluna toda. E aí a gente vê também esses que carregam, principalmente adolescente, eu tenho duas lá em casa e nunca coloca as duas alças. Eu falo, por que a mochila tem duas alças? Que é pra usar as duas alças. Perfeito. Não, mas eles usam desse jeito aí, ó. Isso. Que vai forçar pra um lado só. Isso vai dar contratura muscular, desde cervical, trapézio, toda a musculatura paravertebral, né? Toda a musculatura ali em volta da coluna. Coluna tanto da coluna de cima da dorsal, quanto da coluna lombar. Isso vai resultar em dor, né? Então, a chance da criança ter dor devido a isso, ainda mais se a mochila tiver em excesso, com certeza vai acontecer. Falando em excesso, doutor, qual que é o peso ideal de uma mochila? É recomendado até pela sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia, é que no máximo, 10% do peso da criança. Então, uma criança de 40 quilos, 4 quilos, máximo. 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 E assim vai, né? Mas sempre pensando nisso, que é o máximo, né? A gente viu até... Que normalmente passa, né? É. Não, com certeza. Essa foto última que a gente viu, vamos colocar de novo essa foto. Olha que chuteação. A mochila tá quase maior que a criança, né? Exatamente. Tá pegando o corpinho dela inteiro, olha ali, quase batendo no pezinho conforme ela anda. E tá até caindo, de tão pesada que deve tá, né? Exatamente. E tá completamente errado, né, doutor? Completamente errado, perfeito. E aquelas mochilas de rodinha, doutor? O que que os pais devem se atentar com as de rodinha? Ela tem uma característica muito boa, que a criança não vai mais sobrecarregar a coluna, porque não vai colocar nas costas, teoricamente. Porque tem algumas que, além da estrutura da rodinha, ainda tem alça, né? Então, acaba colidindo essa questão. Então, vai ficar com aquela estrutura de rodinha nas costas, realmente pegando, pode pegar atrás da cabeça, atrás das costas. É, a parte que puxa fica bem na nuca daí da criança, né? Perfeito, perfeito. E a altura, né, da puxada. Porque se for uma mochila de rodinha muito comprida, com a alça muito comprida, uma criança pequena, também vai ficar inadequado. E o contrário é a mesma coisa. É, se for uma alça muito curtinha, a criança for mais alta, ela vai ter que se abaixar para pegar o máximo daquela alça para puxar. Perfeito, perfeito. Então, o ideal é levar as crianças junto, doutor, na hora de comprar? Infelizmente é, né? Infelizmente é. Infelizmente porque eles sempre querem as mais caras, desses pais loucos, né? Exatamente. Mas o ideal é isso. Então, seguir essa regra, né? Uma mochila que tenha uma altura adequada, né? Não passe, a parte mais longa da mochila não seja maior do que o dorso, as costas da criança, né? Então, respeitar esse tamanho. A alça presa, de modo que fique ali um pouco acima da linha da cintura. Uma alça, que aí a mãe pode ver sozinha, não precisa da criança, mas uma alça ali de uns 4 centímetros, mais ou menos, de largura. A gente tem até uma foto ilustrativa da mochila correta. Vamos colocar essa foto aí, isso que o doutor está explicando, ó. Ali a gente vê o primeiro que as alças têm que ser compatíveis com os ombros e acolchoadas, né, também, né? Perfeito. Perfeito. Tá, aí depois ali embaixo está escrito, as alças devem ter, devem ser, não devem, não devem ser finas demais, eu não estou enxergando direito. Isso, nem maiores que os ombros. Ok, perfeito. E seria aí essa regra, mais ou menos, de uns 4 centímetros, né? Aham, e alças acolchoadas, que está escrito ali. A cinta corporal, que é a cinta para distribuir o peso, que é uma coisa importante. E com rodinhas, né? Esse cuidado para não colocar nas costas, porque ela normalmente vai colidir, porque ela vai ter uma situação de estrutura metálica ou algo assim, né? E no momento de colocar o material dentro, além da situação do peso, sempre tentar colocar o material mais pesado em contato com as costas. Entendi. Porque aí... Fazer uma escadinha, os cadernos maiores... Em contato com as costas. Em contato com as costas e os menores estojos para frente. O que fica mais leve, o que vai dar um braço de alavanca menor. Entendi. Vai acabar prejudicando menos aí a coluna. Perfeito. E também não ficar com a mochila o tempo todo nas costas, tá? No intervalo, né, doutor? Sim, sim, sim. Deixa a mochila ali, né, encostada, não fica carregando esse peso aí. O ideal. E os adolescentes também, que têm várias matérias, não precisa levar todos os cadernos, todas as matérias, todos os dias, né? Sim. Leva só o caderno da matéria que for do dia, né, gente? Exato. Apesar de que é tanto caderno, tanta matéria, né, doutor? É. Mas adorei as dicas. Muito obrigada, viu, doutor Rodrigo? Ah, é um prazer. Obrigada mesmo, viu?